Pronto Pronto Aqui o sistema é bruto O sistema é muito bruxo. Oh.... Oh, será? Olha por aí! Vem lá, vem lá! Sigiu né, cara? Então foi uma prova aí! O cara só soltou do lado, entendeu? Não soltou não. Com certeza não tá de jeito, porque... Não, não, não. Não, não. Tem que dar um, não. Tem que dar 20 minutos. Vamos lá, Gil. Vamos lá, Gil. Aí, ó. Não larga todo mundo junto. Vamos. Vamos. Vamos do Pão, velho. Vai do Pão, se torcede. Vai, vai, vai. Tomei 10, arruela! Tá difícil, hein? Tem que indicar tudo que der sobe, né? Pois é, mas... Falou, Vino. E aí, beleza? Falta pouquinho, minha filha. Falta... Tá chegando. E aí? Beleza? Tranquilo aí? É... Tá indo. Tudo, 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 tudo. Tudo maravilhoso. Cadê o parceiro? Pra tirar foto? Meu Deus do céu. Pra sair bem na foto, né? Velho... Céu... Não tem nadinha. Céu... Céu... Tá chegando. Tá chegando. tá chegando. chegando. Não falta nem 10 quilômetros ainda. E aí? Tá bom demais. Pois é. Isso é Brasil Ride. Com certeza. E aí, Claudão? Finalmente, né, cara? É isso. E aí, meu caro Atos? Passou. Bruto. Beleza. Vamos, Jean. Vamos, Jean. Vamos, Jean. Senta a bota nesse trem, Jean. Muito difícil, hein, pessoal? Tá ali fora da máquina. Tá chegando, tá chegando. Quanto quilômetros? Uns dois no máximo. Falta mais que isso, não. É só plano e descida. Ó o pimpilo do Alex aí, ó. E aí? Olha? Olha lá, Vitão. Tá difícil, hein? Tá show. Ha, ha, ha. Tchau, tchau. Tchau! Obrigado.